Oh, baby, você está comendo bem. Oi, Jane. Meu Deus, o tamanho desse esquilo. Haja nozes, hein, chat? Haja nozes. Meu amigo, eu nunca vi um esquilo gordo. Eu nem sabia que era possível um esquilo ficar gordo. Caraca, pense num leitão. Pense. Bem gordinha, esse sim. Eu te amo. Esse dá um churras, hein?